Você bem sabe, eu sou um rapaz de bem A minha onda é do vai e vem Com as pessoas que eu bem tratar Eu qualquer dia vou me arrumar Ver se mora no meu projeto intelectual Dá o trabalho a pior moral Enquanto a minha apresentação O meu dinheiro é de arrumação Eu tenho casa, tenho comida Não faço fome, graças a Deus E no esporte eu sou de morte E antes de tudo eu não preciso De mais nada em casa Se a luz do som vem me trazer pra luz A luz da lua vem trazer amor Tudo de graça a natureza dá Pra que que eu quero trabalhar? Eu tenho casa, tenho comida Não faço fome, graças a Deus E no esporte eu sou de morte E antes de tudo eu não preciso De mais nada em casa Se a luz do som vem me trazer calor A luz da lua vem trazer amor Tudo de graça a natureza dá Pra que que eu quero trabalhar? Pra que que eu quero trabalhar? Eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar! Eu vou trabalhar! Eu vou deixarMcIII Obrigada.